Olá, hoje você vai conhecer o projeto Vida na Praia, que acontece em Itapema. A iniciativa está na 12ª edição e é promovida pela Associação de Pessoas com Deficiência para Inclusão em parceria com a Prefeitura. Ponto Org está no ar. As atividades acontecem durante o verão na Avenida Beira Mar de Itapema, em dois lugares, ao lado do Rancho do Pescador e na Rua 217, no Calçadão, sempre aos sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã até às 5 da tarde. A ideia é promover a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em cadeiras anfíbias adaptadas. Com este calor que tem marcado o verão, o projeto é mais que bem-vindo. O município de Itapema foi o primeiro do Brasil a desenvolver esse tipo de projeto, que já atendeu 3 mil pessoas. Joel, começou em 2010, né? Isso, começamos em 2010, a primeira edição, já estamos indo agora para a 12ª edição, já passaram 3 mil pessoas nessas edições todas, com equipe capacitada, preparada para bem atender. As pessoas aqui de Itapema e todos os turistas, inclusive muitos turistas, optam por Itapema justamente por esse projeto. E é interessante observar que a cada edição o número de voluntários também vai aumentando, o número de interessados vai aumentando. Também, as pessoas chegam aqui na cidade, conhecem o projeto, né? E acabam se interessando, perguntando como que pode contribuir. Algumas fazem doações, outras dispõem do seu tempo, né? Para também estar junto com a equipe, aprendendo como é que faz para tomar um banho de mar numa cadeira anfíbia. Então, toda a comunidade é convidada a participar como voluntária também. Como é que começou, assim, a ideia? Como é que surgiu a ideia? A ideia veio dos próprios cadeirantes aqui do município de Itapema, por conta da construção do Parque Calçadão. E como é um equipamento público de lazer, de entretenimento, de passeio, que é acessível, as pessoas daqui da cidade, dos cadeirantes, tiveram essa ideia. Olha, já tem o calçadão, foi muito bom, né? Um espaço acessível, mas nós queremos tomar banho de mar. Como é que vamos fazer isso? E aí, trouxeram a ideia para a administração pública daquele tempo e já são 12 edições com as cadeiras anfíbias aqui todo o verão. O projeto Vida na Praia também acaba integrando outros projetos de Itapema, da região. Isso é muito gratificante, né? Porque vem para somar. Sim. Nós já temos parcerias com as APAES de toda a região, que vem também trazer... A gente diz que são excursões de acessibilidade, né? Os usuários da APAES e de outras instituições aqui da região também utilizam esse equipamento como um espaço de convivência, um espaço de acesso ao mar para outras instituições. E o próprio projeto da ADE, né? Também nós temos outros dois projetos em desenvolvimento, que acabam durante o ano todo fazendo com que as pessoas reconheçam, saibam, que terão também um espaço durante a temporada de verão. Vamos falar sobre essas outras duas ações da ADE, porque o que a gente está mostrando, o projeto Vida na Praia, é uma ação da ADE. O que mais vocês desenvolvem? Esse olhar de vocês é mais para quê? A ADE é uma entidade de assistência social, então nós temos um projeto, um serviço de proteção social básica chamado Admiráveis Famílias. É um serviço que acontece durante todo o ano com equipe multiprofissional, né? Nós temos assistente social, psicóloga, educador social, que vão até a casa das famílias atípicas verificando quais são, levantando as demandas dessas famílias, né? Quais são as barreiras, limitações, informações que elas precisam para acessar de forma mais plena os direitos aqui de todas as políticas públicas em desenvolvimento na cidade. Dados importantes para trabalhar junto com o poder municipal, né? Isso, exatamente. Esse ano tivemos também, por esse trabalho de ir até a casa das pessoas, uma demanda que culminou na reativação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, na primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então é uma instituição ativa durante o ano todo, que procura fazer com que as pessoas possam também participar ativamente da sua cidadania, nas políticas públicas e na própria ADE. Em 2024, a ADE pretende continuar os trabalhos e se fortalecer ainda mais, né? Sim, temos novidades, né? Este ano nós vamos, já estamos sendo financiados pelo Fundo da Infância, uma demanda muito importante da cidade, projetos para adolescentes com deficiência. Nós temos uma rede de proteção muito bem articulada, uma boa rede de proteção, que atende fundamentalmente crianças e a ADE este ano passa a atender os adolescentes também. O projeto especificamente Vida na Praia, qual a maior alegria que ele te dá? A maior alegria do Vida na Praia é o depoimento das pessoas, é a inclusão das pessoas, é como elas se empoderam desse projeto, né? Nasceu delas, com elas e elas continuam aqui fazendo o projeto acontecer, trazendo novas pessoas, divulgando o Brasil afora. Então o retorno que essas pessoas dão para nós é a nossa motivação maior. O projeto Vida na Praia Atrai Turistas inspira o país inteiro. O objetivo é possibilitar banho de mar e momentos inesquecíveis de forma gratuita. Jane é vice-presidente da associação e participa ativamente das atividades. O intuito de vir para cá era fazer a diferença, depois que eu fiquei na cadeira. E escolhi esse lugar maravilhoso, essa praia fantástica, para ficar aqui. E um dia eu estava passeando aqui na Orla, distribuindo os panfletos de internet. E naquele dia a coordenadora do projeto me chamou, contou a história do projeto, me convidou. E a partir desse dia eu me apaixonei. E aí estou aqui até hoje, né? Como usuária. Aí depois eles foram vendo o meu entusiasmo, o meu gosto por ajudar as pessoas. E me chamaram para a diretoria. Eu fiquei como fiscal. Depois passei para vice-presidente. E o projeto aqui na praia é um orgulho muito grande para a cidade, né? O projeto é falado muito em todos os lugares. Assim porque traz a alegria para a pessoa de volta, né? O fato dela estar na cadeira e poder sentir a água, se sentir cuidada, protegida pelos nossos monitores, né? Que eles são bem instruídos. Eles fazem até curso de salva-vidas para poder cuidar bem do usuário. E é muito gratificante você olhar o rostinho, por exemplo, de uma criança autista. E sentir que a primeira vez que eles colocam o pé na água, que eles fazem toda aquela demonstração, aquela alegria. É maravilhoso demais. E poder estar ali na água no verão todo. Porque eu fico o verão todo aqui na praia, né? No sinal de semana. É, não tem dinheiro que pague. Não tem, sabe? Porque você se envolve aqui na água, você conhece pessoas, você fala do projeto ali. Quando você não está no sol, que você está na tenda, você está se envolvendo com pessoas, conhecendo pessoas de todos os lugares. Ano passado nós tivemos cadeirantes visitantes de Milão, tivemos visitantes do Japão, sabe? Então a gente conhece muita gente que vem, e não só cadeirantes, pessoas que têm labirintite, né? Outros que estavam com trauma de entrar na água. E aí conhecendo o nosso projeto, eles ficam com confiança. E aí voltam, né, rua, que nem a minha amiga, voltam para a água e a gente traz essa felicidade para eles de novo. Então isso é muito bom. As cadeiras foram projetadas com segurança e possuem adaptações para não deslizar na areia nem afundar na água, garantindo diversão e acessibilidade para adultos e crianças. Cleverton também aproveita os dias de sol para se refrescar no mar. Eu adoro praia, o mar. É uma maravilha, né? É uma experiência incrível, porque para nós, como pessoas com deficiência, a gente realmente tem uma dificuldade maior de vir para a praia, né? Aí quando tem o projeto, que é de dezembro a março, a gente tem essa oportunidade de estar prestigiando a areia, o mar, né? Ter mais liberdade, que a água nos dá mais liberdade, né? A Associação das Pessoas com Deficiência para a Inclusão, ADI, foi fundada em 2010 e possui como lema ressignificar e transformar vidas, promovendo inclusão social, projetos educativos, defesa de direitos dos cidadãos e integração comunitária de portadores de deficiências e seus familiares com acesso à cidade. A participação de voluntários é fundamental para o sucesso dos projetos. Começamos junto com o meu marido, na ADI, com o projeto de capoeira. Oferecemos a eles um projeto voluntário. E desde então a gente se apaixonou pelo projeto e aqui estamos, né? É uma experiência, assim, não tem palavra que defina, porque é tudo um aprendizado. Todos os dias, cada banho, você aprende a se conhecer e vê que as suas dificuldades, elas não são nada. Sabe? Você consegue andar, você consegue falar, você consegue se movimentar. E às vezes tem pessoas que chegam aqui que a alegria deles é ter alguém que faça isso por eles, que se movimente por eles, que fale por eles, né? Quando você leva uma pessoa que é o primeiro banho dele no mar, que ele nunca teve acesso, então você aprende a ter gratidão por tudo que você tem, sabe? Você tem uma vida independente, você faz o que você quer, vai aonde você quer e essas pessoas, elas dependem de você para um banho de mar. Então, o sentimento maior sempre é a gratidão, sempre. O aprendizado da vida é você saber que você não é nada, sabe? Você é só um grãozinho de areia ali que de repente se doou para somar. E eu acho que quando você tem essa consciência de que você é esse grãozinho de areia, você se doa para você juntar, sabe? Sempre somar, sempre trazer mais para perto. Então, eu, para mim, o que eu aprendo no Vida na Praia todo ano e com cada experiência diferente, seja com criança, com homem, com mulher, com uma pessoa que é verbal ou não verbal, para a gente é sempre um aprendizado de gratidão. O monitor está aqui para auxiliar as famílias no banho acessível. O primeiro intuito, a gente está ali para ajudar nas cadeiras, auxiliar a montar o projeto. E quando o familiar chega com a pessoa com deficiência, a gente tem que passar todo aquele auxílio, porque a gente não quer dar o banho de mar, a gente quer proporcionar um momento especial entre os familiares. A gente está ali para auxiliar. A partir do momento que a família entendeu como que segura a cadeira, qual que é o procedimento do mar. Então, a gente acaba deixando eles naquele momento especial deles. Porque tem famílias, às vezes, que a pessoa faz anos que não toma um banho de mar. Às vezes, se acidentou ou não tem no local da sua cidade um local acessível para tomar um banho. E a gente faz o auxílio primeiro e depois a gente deixa o familiar com aquele pessoal ali. A segurança dos banhistas e monitores é um ponto forte do projeto. Em dias com sinalização de bandeira vermelha, não há atividade. Em questão de segurança, a gente recebe essas pessoas familiares com acolhidas, conversas, explicações. A transferência da cadeira, quando tem pessoas que usam cadeira de roda, essa transferência tem todo um cuidado junto com a família, porque cada pessoa com deficiência, cada pessoa que tem uma limitação, ela tem um jeito, não é só pegar e transferir. Então, a gente tem esse cuidado. A gente pede auxílio para os familiares, como eles fazem, e auxilia junto, porque é complicado você tirar da cadeira e colocar na cadeira anfíbia. Depois que está na cadeira anfíbia, é usado o colete e usado um cinto de segurança. E a gente vai junto com os familiares dentro da água. A gente tenta não colocar uma altura na água, lá no mar, porque as cadeiras, dependendo da onda agitada, ela pode virar a cadeira. E se o mar também está agitado, a gente não deixa. A gente avisa, olha, no momento não dá para entrar, porque o mar está agitado. E quando também o horário de sol. Esse ano a gente não o horário de sol. Entre 11h30 a 11h30, a gente não vai levar os nossos deficientes para a água, por causa do sol muito forte, perigoso, a gente tem que prevenir isso. É um projeto que me conquistou de cara, por causa da inclusão já está há alguns anos na minha vida. Mas fazendo parte, não tem como cada dia mais não estar um pouquinho mais dentro. Pessoas como a Jane acabam virando amigos nossos, e aí você não está recebendo uma pessoa que vem tomar banho, você está recebendo um amigo. É como você receber uma família, você dar todo esse amor, esse carinho, para que esse atendimento não seja só um banho, mas ele seja também um gesto de afeto. Hoje conhecemos o projeto Vida na Praia. É mais do que uma oportunidade de banho de mar. É a prática da inclusão e do fortalecimento do espírito comunitário. A cada onda que acolhe um novo participante, a cada sorriso que ilumina a praia e a cada desafio vencido, podemos ver o poder transformador do amor e da solidariedade. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.